DJ Ma, Boratinho, Tecnobrass e Jaza da Pedra FAKE NEWS, AI JESUS, PORCOS, MALABARES, ROSA CRUZ, SÁVIO XUS, E TODAS ENTIDADES, PAPO DE ANOS LUZ, RESPEITO E HUMILDADE, NEUROSCIENCIA E LUX, PRESIDENCIÁVEIS, PAPO DE RODBOX, FALHOU PELAS CIDADES, TRAPASA MENTIRA, TRUX, E A TRUPE DA MALDADE, DECLARADO CRIME FEDERAL, RECIPROCIDADE, DISRESPEITO TRANSNACIONAL, GESTO DE BONDADE A PATEIA QUE É FOGO, E O PALHAÇO É EU E VOCÊ, A PATEIA QUE É CIRCO, GENTILHAS EM CHAMAS ONOSPÍCIO, A PATEIA DE RICOS, TRAPEÇO DE LOBBY, DE OMISSOS, A PATEIA INFLAMA, TACA FOGO NO BULSO E NO CIRCO, TACA FOGO NO BULSO E NO CIRCO, TACA FOGO NO BULSO E NO CIRCO, TACA FOGO NO BULSO E TOBINHAT, 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 TOBINHAT ROGURU PALHAÇO DA CABEÇA TOS PÉES Que é isso, hein? Que é isso, hein? Que é isso? Logro o palhaço da cabeça aos pés Logro o palhaço da cabeça Minha mais sincera estima E dias melhores pra você Minha mais sincera estima E dias melhores pra você Taca fogo no bolso e no circo Taca fogo no bolso e no circo Fogo no palhaço da cabeça aos pés Taca fogo no bolso e no circo Taca fogo no bolso e no circo